pense nisso se alguém consegue você também consegue tomar isso como lema de vida se você está com medo de investir no curso jornada filiado pro saiba que você está totalmente certo fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dois motivos para não comprar esse curso meu nome é gizela horta trabalho no marketing digital como afiliada e infoprodutora e nesse vídeo quero te dizer o porquê me arrependi lancei todas as minhas economias como expert num infoproduto que não crescia não gerava resultado satisfatório já havia investido alto em outros cursos de marketing digital e nada do que eu aplicava funcionava por pouco não desisti de tudo lembra que eu disse no início que se alguém consegue eu também conseguirei num belo dia apareceu no instagram uma live de uma amiga e pra minha surpresa o assunto era marketing digital para afiliados e ali foram expostos resultados e eu tenho certeza que eram reais porque aquela pessoa tem como princípio de vida não mentiu de forma alguma e enfatizaram que todo conhecimento foi adquirido através do curso jornada filiado pro e aí vi duas oportunidades a primeira gerar renda extra como afiliada de produtos em plataformas diversas a segunda oportunidade é conhecer estratégias para usar no meu próprio produto eu pensava que não era possível viver de internet como muitos dizem peguei o link com a minha amiga e para surpresa o valor cabia no meu bolso era uma parcela de 58 reais 16 centavos que acredito ser o valor de uma pizza simples e o que eu sei precisa para se tornar um experto em marketing digital sempre com o passo a passo muito claro e didático desde como se cadastrar em plataformas como escolher o melhor produto para se afiliar tudo sobre google ads facebook ads youtube ads big ads como montar estrutura como operar em plataformas brasileiras e gringa vídeo review contingência contabilidade mentoria e muito mais mas você pode estar se perguntando por que eu disse que daria dois motivos para não comprar calma eu vou te falar o primeiro motivo é se você tá achando que vai conseguir milagres só assistindo as aulas não compre você vai ter que estudar e aplicar o que aprender tem que agir e isso dá trabalho e o segundo motivo você precisa estar bastante atento a todos os detalhes que os profissionais de marketing digital do curso jornada afiliado provam para te passar eles te darão um modelo do passo a passo para seguir e aplicar e se você não fizer isso não compre o curso e agora a cereja do bolo porque eu me arrependi eu demorei demais para tomar a decisão e adquirir o curso perdi muito tempo mas a partir do momento que eu comprei e comecei a aplicar com disciplina e constância os resultados começaram a aparecer por isso eu quero te convidar a ter uma mudança de vida que você tanto sonha tendo liberdade financeira liberdade geográfica e ficar livre de muitas humilhações clica no link que deixei na descrição desse vídeo e analise o mundo de probabilidades que você terá em sua vida não perca essa oportunidade faça sua inscrição as boas oportunidades acontecem muito raramente então aproveite sua hora é agora eu te espero na jornada afiliado pro e muito sucesso em sua vida e aí